E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa! Eu tô de boa, rapaziada, porém, mano, o negócio tá meio crítico. Eu tô de boa, mas não tô, né? Cês sabem, mano, que eu tô pensando aqui em me mudar. E hoje eu queria procurar algumas casas aqui junto com vocês, porque na hora que eu vou pesquisar as casas que tem pra gente mudar pra uma nova casa de gravação, acaba aparecendo assim muitas opções, sabe? Acaba aparecendo assim muitas opções mesmo. E tipo, eu vou ser sincero, mano, eu tô bem confuso nessa parte aí. Eu tô bem, tipo assim, em dúvida, né? De tipo, de qual casa seria legal, de qual casa se adaptaria melhor, assim, pra mim. Essa casa que eu tô, é uma casa muito legal, né? Eu tipo, eu acho ela muito legal. Ela é bem grande, tem a piscininha, temos aqui o nosso escorregador maroto. Essa casa aqui, mano, é show de bola, tá ligado? Tem esse fundinho aqui, tem várias coisas aqui. Porém, cês sabem que eu tive vários problemas aqui nessa casa por conta do meu antigo vizinho. E esse antigo vizinho, mesmo ele se mudando, ele continuou dando alguns problemas pra mim. E algumas coisas não tem nem como reverter. Por exemplo, assim, por causa dele, teve um vizinho aqui da rua, mano, que foi, tipo, xingado porque confundiram o vizinho. E tipo assim, o clima tá tenso, mano. O clima tá tenso e eu já tinha pensado antes em trocar de casa, já que essa casa aqui que eu gravo meus vídeos é uma casa de gravações. E eu pensei em procurar outra casa, uma casa, assim, que fosse mais adequada pras minhas gravações. Porque tem algumas coisas aqui que eu não gosto muito. Por exemplo, essa escada, ela acaba impossibilitando de trazer as motos pra beira da piscina. E quem acompanha meus vídeos há bastante tempo, sabe que eu sempre gostei de colocar as motos, assim, na beira da piscina. Sempre curti fazer um negócio desse tipo. E aqui, por exemplo, já não dá, né, mano? Se a gente for descer aqui, ó, de CB1000, nessa escada aqui, mano, o bicho pega. Porque com certeza vai pegar tudo ali embaixo. A gente tá falando de uma moto baixa. Isso aí já é uma das coisas que acaba, tipo, dificultando as gravações nessa casa. Outra coisa que tem dificultado muito as gravações por aqui é a garagem. A garagem dessa casa aqui, ela não é grande, galera. Essa garagem aqui, ela é muito pequena. Ó, tá vendo aqui onde tá a caminhonete? Então, só fica um espacinho ali no canto ali, que é onde tá o Uno. Eu já tenho pensado várias vezes em mudar de casa. Até porque eu acho legal esse negócio de tá atualizando a casa de gravação. Porque é um negócio, assim, que acaba, tipo, saturando, né? Eu acho que, tipo, muito vídeo no mesmo lugar acaba, tipo, ficando a mesma coisa. E eu gosto de sempre tá inovando, sempre tá mudando. E por isso, a gente vai começar a escolher uma casa nova. Que hoje eu já vi algumas ali. E eu quero mostrar pra vocês. Eu tenho certeza, assim, que vocês vão curtir demais. Então, eu quero muito a opinião de vocês aí, nos comentários desse vídeo, beleza? Vamos começar aqui, mano, a busca. Já vai deixando um likeão aí, que ajuda a gente demais. E se inscreve aqui no canal também. Tamo aí chegando a 14 milhões de inscritos. E eu conto com a ajuda de vocês, se inscrevendo aqui embaixo, beleza? Bom, vamos lá? Ô, Jack! Vamos escolher uma casa nova? Vem, vem, vamos lá escolher uma casa nova. Aí ele vem, até o Jack quer ir, mano. Bora, 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 cachorro. Vamos, 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 vamos. Só vai, só vai, só vai, só vai. Só vai, só vai, só vai. Corre, 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 sobe, 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 sobe. Aí, ó, Jack tá animado, mano? Vou mostrar aqui pra vocês o que que tem, tá ligado? Tem várias casas, tem, tipo, tem bastante opção. Tenho certeza que vocês vão curtir demais. A primeira casa que eu encontrei aqui é uma casa muito grande. E o aluguel, mano, tá bem salgadinho. Custa 12 mil reais o aluguel. Vou clicar aqui pra vocês verem. Olha o tamanho da piscina, velho. Olha o tamanho da piscina. Essa casa aqui, pelo jeito, dá pra ir com a moto na beira da piscina. Só que o preço dela, vocês viram, é um pouco salgadinho. 12 mil reais. Tipo, mano, vou mandar a real pra vocês. Eu pago aqui 6 mil e 500 reais de aluguel nessa casa. 6 mil e 500 reais é o que eu pago nessa casa aqui que eu mostrei pra vocês. E essa aqui é o dobro do preço. Então, vamos olhar bem direitinho. Ó, tem uma sala bem grande, né? Aqui tem uma cozinha. Ó, cozinha da hora, mano. Cozinha bonita. Vocês veem ali que os armários da cozinha estão bem bonitinhos. Uma pia, né? Tem um fogãozinho ali. Ao contrário de algumas casas. Tem algumas casas que eu andei pesquisando. Que, tipo, que tá todo arrebentado. Tem coisa antiga. Coisa, tipo assim, que tá meio podre, bem dizer. E, mano, essa casa aqui tem 13 banheiros. Tá, pega. 13 banheiros, 8 quartos, mano. Grande, hein? Próxima foto aqui, ó. Um quartinho. Tem um quarto ali, né? Dá pra ver que tem um armário. Tem uma iluminação bonita já ali nesse quarto, né? Bem top. Ó, que legal, mano. O chão ali de madeira, bem bonito. Ó o banheiro desse quarto. Bem top, né, mano? Bem clean assim, bem limpinho, ó. É igual eu falei. Você vê assim, ó. Pela qualidade que tá os armários. Pela qualidade que tá o espelho. Tá bem legal essa casa, mano. Ó, tem uma lareira na sala. Tome, tome. Uma lareira na sala. Mas também, né, rapaziada? Por 12 mil? Hum, 12 mil dá pra construir, sei lá, uma casa de contêiner, não dá não? Sei lá, uma casa de contêiner com 12 mil talvez construa, né, mano? Salona. E a vista aqui é massa, hein, mano? Olha a vista. Caraca. Bem top, hein, mano? Muito grande a casa. Ó, tem uma segunda cozinha, parece. Nas duas cozinhas, é duas cozinhas. Porque naquela foto eu mostrei só uma. O que que é isso aqui? Um armário, um guarda-roupa, lavanderia, ó. Espação, hein, mano? Salinha ali. Tem uma banheirinha pequena. Top, mano. Top essa casa, velho. Ó, várias fotos, mano. Tem várias coisas. Voltamos aqui pra piscina. Olha o tamanho da piscina, mano. Parece uma piscina olímpica, tá ligado? Negócio assim, surreal, mano. Grande pra caramba, velho. Grande pra caramba, ó. Vamos pra próxima casa? Outra casa que eu vi aqui também, o aluguel custa 12 mil reais. Tá salgado esses aluguel, hein, rapaziada? Ó, vamos lá? Olha a piscina dela, bem bonita, né? Ó, tem aqui, ó, sala de jantar. Aqui é a churrasqueira, ali é a parte de comer, né? Cozinha. A salinha ali. É, essa aqui já... Ó, a banheirona. Tá uma banheirona, hein? Ó, a banheirona marota. Mano, você já viu uma diferença aí, né? Tipo, na qualidade da casa. Aquela outra parecia ser uma casa de qualidade maior, né? Vocês veem pelo banheiro, você vê por aqueles detalhes ali, por exemplo, da churrasqueira. Isso aí tudo conta, viu, rapaziada? Que na hora de tá produzindo os vídeos aí pra vocês, esses detalhes fazem muita diferença no ambiente. Vocês, tipo, não têm ideia. Ó, vamos pra mais foto aqui, ó. Aqui é o fundinho. Vai lá pro fundo, tem uma cobertura, né? Churrasqueira ali e voltamos pra piscina. Top demais, mano. Top demais. Agora, vamos pra outra foto aqui. Deixa eu pegar esse cachorro aqui, gente, que ele tá fazendo função. Vamos pra outra casa aqui. Essa aqui o aluguel tá mais barato. Aluguel aqui de 6.500 reais. Ó, nós vemos ali que tem uma piscina ali, que é a churrasqueira. Tá ligado? O que você acha, Jack, daquela grama ali? Já pensou? Você correndo ali, ó. Nessa grama aqui, ó. Ó, essa grama aqui, já pensou? Você comendo aqui, ó. Aqui, ó, um negocinho aqui, já pensou? Fiabinho de comida. Mano, que casa bonita, velho. Olha a sala dela, bem bonita mesmo. Caramba, mano. Top demais. É só um pouco menor do que aquela outra que eu acabei de mostrar, mas também bem interessante, né, gente? Bem interessante mesmo. Ó, outra casa aqui, ó. Ó a garagem, essa aqui é mais barata o aluguel, né? Tem uma graminha ali, 4.500 o aluguel dessa. Tem um escritório aqui, pelo que eu já vi, né? Ó, já foi uma empresa, tá ligado? Tem um espaço bacana. Vamos ver como que tem aqui na parte da piscina. Ó a piscina, mano. Bem da hora a piscina. Bem bonita. Caramba, essa casa aqui. Vale a pena a gente dar uma conferida, viu, galera? Vale a pena a gente dar uma conferida. Gostei da piscina. Só não sei se tem acesso aqui ao fundo pra colocar as motos, né? Porque eu acho tão legal, mano, as motos perto da piscina. Tipo, pra mim é um negócio muito bonito. É um negócio que sim, que eu aprecio demais em ver, sabe? É um negócio que eu curto bastante. Vamos pra próxima casa aqui? Vamos ver. Ó, a próxima casa, igual eu falei, mano, já começa a mudar, assim, algumas coisas. Essa casa aqui o aluguel custa 8 mil reais. E aí, tu veja a frente dela, mano. Você vê que é uma frente simples, tá ligado? Tipo, é uma casa bonita, mas, ó, você vê que os detalhes, tipo, já não é tão top igual das outras, né? Tipo, por causa do valor. Aqui a parte de dentro, ó, as portas redondas, a parede meio azul. Ó, a churrasqueira ali tem um espacinho bacana, beleza. E a casa é verde. E, né, vocês viram essa casa aqui? Quase nada é verde. Se mirar a câmera pra qualquer canto daquela janela ali, aparece alguma coisa verde. Te garanto, tudo verde, mano. Tudo verde. Olha aí, piscininha. Mano, topzera também, gente. Tipo, esse negócio de escolher uma casa nova é um negócio, assim, que causa muita dúvida. Causa muita dúvida mesmo. Vocês não têm noção do jeito que isso aí causa uma dúvida grande em mim, assim. E, ó, eu vou ser sincero pra vocês, mano. Igual eu falei, tudo aqui é verde, ó, mano. Verde, tem verde aqui, verde ali. Só que essa casa, mano, eu acho muito da hora por causa dessa vista, mano. Essa vista aqui de Londrina, mano, é sério, é espetacular essa vista aqui. Vocês não têm noção. E, tipo, dá até um negócio meio triste sair dessa casa porque eu me familiarizei com ela. Só que, igual eu falei, eu acho que às vezes a gente precisa de algumas mudanças, de atualizar algumas coisas, assim, que fica mais legal, que fica um negócio, assim, mais bacana. Então, com certeza, essa mudança vai ser pro bem e vai melhorar muito aqui no canal. Agora, eu quero pedir a ajudinha de vocês, deixando nos comentários aqui qual das casas que vocês acharam mais legal. Qual das casas, assim, que vocês mais curtiram aqui. Deixa aí nos comentários, eu vou estar de olho em todos os comentários. E, logo, logo, mano, vem mudança. Fica preparado aí, gente, que logo, logo vem mudança. E eu vou levar vocês junto comigo, vou filmar tudo. Então, se prepara. Bom, vou encerrando esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo que está aqui acompanhando. E até a próxima, hein, é nóis. Valeu e fui! Fui! E até a próxima, hein, é nóis.